A voz do povo é a voz de Deus, isso provém de uma frase lá do latim, vox populis, vox dei, ou seja, a voz do povo é a voz do Deus, não sei qual Deus, porque o povo gritou que Jesus era profeta, outra vez gritou-se homem Elias, quem dizem os homens serem o filho do homem? Ah, é João Batista, o povo não sabia quem era Jesus, certa feita, Jesus expulsa um demônio, e eu quero deixar o texto bíblico aqui para você examinar, e quando Jesus expulsa esse demônio, eles chamam Jesus de príncipe dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24, ele diz, esse homem não é de Deus, porque tal, tal, então o povo falava uma coisa e Deus falava outra, Quando Jesus desce as águas do Rio Jordão, aí Deus fala realmente quem é Jesus, esse é o meu filho amado em quem me comprasam